Música Ai, eu te pego, ai, 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 eu te pego Delícia, delícia, assim não seja mais não Ai, eu te pego, ai, 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 eu te pego Música 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 Só valeu a balada A galera corrisou a lutar E passou a minha magia Tomei coragem, não pensei a falar Nossa, força, alí, não serve nada Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim não seja mais não Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Música Nossa, nossa, assim não seja mais não Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, aqui no seu mar Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Música Música Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim não seja mais não Nossa, nossa, assim não seja mais não Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, alí, eu te pego Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Música A galera começou a falar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim não seja mais não Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim não seja mais não Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Música Nossa, nossa, assim não seja mais não Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim não seja mais não Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Música 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 Obrigado.